E um homem procurou a nossa equipe de reportagem hoje aqui na TV Itarobá porque a esposa dele foi vítima de um acidente no final de semana e quem provocou a colisão fugiu do local sem prestar socorro a ela. Um acidente aconteceu na avenida Robert Koch. Um Corsa branco que fugiu do local atingiu a Ronda Bis, onde estava a Patrícia Pelizzari. O senhor é a esposa da Patrícia? Sim, justamente. Ela estava retornando para a residência, era no dia das mães, estávamos todos se confraternizando. E esse cidadão, de forma imprudente e em alta velocidade, numa avenida onde a velocidade máxima é 50 km por hora e a maioria anda no 40, ele deve ter passado, a gente tem imagens, ele passou numa velocidade próxima de 100 km por hora, colidiu por trás com a minha esposa, quase atropelou um casal de idosos e na sequência empreendeu fuga. Não negligenciou um atendimento que poderia ir ali, enfim. A gente fica indignado porque um cidadão desse, ele pode daqui a pouco atropelar uma criança, ele pode atropelar um idoso e ele vai continuar na rua. E nós estamos tentando pedir encarecidamente para quem conhecer ou ver um corcinha branco, ret, nessa imediação aí da Robert Koch. É lá no final da Robert Koch? No final da Robert Koch. Ele está com o retrovisor quebrado, está aqui o retrovisor dele, ele está sem o retrovisor do lado direito, sem a guarniçãozinha do para-choque dianteiro direito. E ele deve ir numa oficina ou alguém vai ver e puder se ligar para a gente para poder passar a informação que a gente poder responsabilizar essa pessoa pelo que ele fez, né? E alguém precisa ligar, nosso telefone é 9944-0014. 9944-0014. Meu nome é Júlio César e se alguém puder passar alguma informação, a gente agradece. Infelizmente, como foi durante a noite, a imagem não é tão boa assim. Estava chovendo também, né? Mas se você, de repente, tem alguma oficina e o cidadão for lá com o corcinha branco, ret, com o retrovisor quebrado e também com esse suporte quebrado, entre em contato com ele, tá? Ele quer que o cidadão aí seja responsabilizado pela imprudência que ele prometeu, né? No final de semana, atropelou a pessoa e fugiu do local sem prestar socorro. Qualquer informação, 9944-0014. 9944-0014.